Música Bom, tudo certo? No momento, hein? E essa foto diferenciada aí? Foto bacana Tem uma pergunta interessante pra você Não sou repórter não, mas tem uma pergunta interessante Você passou correndo, eu fui tomando conta E foi um momento decisivo, né? Não, eu achei fera demais Porque no futebol já tem isso E no Flamengo ainda mais, né? De nunca desistir Então parecia que já tinha sido Você foi junto comigo ali O cara driblou o goleiro e acompanhou Mas ele foi um gol, né? Pô, foi um gol? Não, vai pro quadro ali na minha parede ali Eu vou colocar lá Marcelão Vou colocar lá Aliás, nós vamos ver ela ali agora, né? Vamos lá Vamos sentar ali? Não, e com certeza Isso aqui vai no quadro lá pra minha casa Isso aqui é E eu que sou Lógico, fui me reinventando assim, né? Pra me manter no mais alto nível Como meia E depois aqui nesse jogo Tava como volante E aí tem muitos gols na carreira Mas, cara, isso aqui é inusitado Vai ser com certeza Vai ser tratado como um gol Numa final também, né, Marcelão? Sabe que na final tudo vale ainda mais, né? Isso é verdade E qual é a maior dificuldade que você tem pra... No caso de uma foto como essa No foco, na distância? Como é que é? Me explica aí Nesse dia a gente tava sentado na casa na arquibancada A gente ainda tava sem público, né? Sim E naquele momento eu escolhi ele ficar tomando conta do goleiro Só que eu vi você correndo Comecei a tomar conta de você correndo Porque o rapaz, não sei qual foi o jogador que fez o lançamento Já tinha tirado o Diego da jogada E você entrou, assim, no momento exato, no momento crucial, né? E aí você consegue pegar o foco ali E continuei, fiquei clicando ali Até você ter a sequência Você caindo, né? Correndo Caindo É verdade Aí que a bola já começa a sair do foco, né? Você tá lá Aí o Diego acaba te levantando Sim E aí acaba aqui Que eu abaixei a cabeça Comecei a olhar a foto e falei assim Peguei Aí o pessoal pegou o quê? Falei, pô, peguei o gol do Diego Como assim um gol? Ele tá aí atrás Eu falei, cara, vale como um gol, né? Essa aí é o gol Essa aqui foi pra mim a melhor foto Vocês conseguem sentir quando, assim, como fotógrafo Conseguem sentir quando pegou a foto É Do momento, assim, top do jogo Vocês conseguem sentir na hora, né? É verdade Na verdade quando a gente não... Tipo assim, ali tem a caixa de espelho, né? Que fica subindo e abaixando Quando a gente não vê que a gente fez a foto Se a gente vê, a gente perdeu a foto Então ela levanta E você tá olhando Entendi Então quando ela fica escura pra gente A gente pegou a foto Tem que viver o jogo, né? Pronto com a gente, assim Você tá vivendo ali E depois o rubro negro Dá uma vibrada até agora, né? Dá uma vibrada aqui E clica com a outra O momento aí quando eu vi a foto Falei, caramba, peguei, cara Caramba, que fera Corri pra poder tirar o cartão E jogar no computador E escolher as fotos Essas fotos pra nós, assim Elas falam, né? Desses momentos históricos, assim Elas falam E isso realmente é um mérito muito grande Vocês fotógrafos, assim Registram momentos que são muito especiais A imagem, o vídeo, né? Ele é muito bacana Mas eu acredito que a foto Ela acaba sendo uma obra de arte ali, né? Em alguns momentos, assim como esse É uma obra de arte Então, pô, cara, parabéns Obrigado Parabéns Obrigado Eu que agradeço a esse gol que você deu pra gente nesse dia E vamos ter mais uma final aí agora Vamos em busca de mais uma obra de arte, né? É verdade A gente tá sempre nessa busca, né? Show de bola, Marcelão Obrigado Valeu, agradeço Valeu Obrigado de bola